Esse é a semifinal e a final não tá distante E o que vai escorrer? Sande! Oh, 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 oh Atarei o caralho Aê, Jornal, pera que eu chego Sabe que eu vou improvisar Então agora eu lembro do Jornal Peixe e Mar Mas calma, que agora eu vou rimar O Jornal fingiu na praia Mas hoje Jesus não vai te ajudar Porque eu lembro que o Jornal tentou fugir Lá de Tarcista e Espanha Sabe que eu vou fluir Sabe que eu vou te batendo até você ficar branco Tentou fugir da Espanha Te bato como um frango a moeda Mas sabe que hoje eu vim cobrar Então agora na rima eu vim improvisar Hoje eu vou pro nacional Falo mais uma vez e dessa vez eu vou Só que pra fazer o que cê não fez Toda vez esses caras boçal Quer me atacar falando de tal de nacional Na moral, não vou te criticar Pode falar do meu nacional Eu deixo me invejar Então cê tá ligado Agora na parada O nacional não vai tá na sua jornada Então cê tá ligado Eu falo Eu morro Vacilão O beat ele me ganha O Barcelona não É muito fácil É muito fácil Cê tá ligado Então pega no prefácio Fala de nacional Então pode pá Porque é uma trajetória Que cê nunca vai alcançar Oooo Oooo Aí Vocês ouviram Vocês votam por ordem de rima Quem gostou das rimas do Barcelona barulhou Quem gostou das rimas do Jornal, o barulho Por vocês, um a zero Jornal E tudo que vai Volta Menos a morena Vem Jornal que eu vou pra cima, vai Vai Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata E mais em 3, 2, 1 Esse é o Barcelona, chega aqui pianinho Hoje vai perder a batalha e vai sair de mansinho Cê tá ligado, você é um pateta Tá de braço fechado, mas não tá com a mente aberta Aí como é que pega, vou te dizer Isso é um ataque, aprendi a fazer Cê tá ligado, mano, que você é decente Eu sou como o império de Roma Eu sempre sigo em frente Nunca que eu vou pra trás Jornal que não recua Cê tá ligado, mano Já acabo nessa lua Se cê não tá entendendo Meu chapa, então conclua MC de condomínio e MC de rua Fala de rua, mas agora te nosso aliado Fala de rua, porque hoje é só punchline Cê vai sair esburacado Então calma, se liga Que no rap não tem beijo, só tem porrada Esburacado vai ficar mais cortado do que queijo Mas calma, eu nasci pra ser diferente Inteligente, por isso que eu vou soltando os versos da mente Mas calma, que você tá de toca Se eu não ganhar um nacional, pelo menos eu tirei os menor da boca Porque eu trabalho pra isso Esse é meu serviço Vou fazendo rap, porque rap é compromisso Aprender não se ensina Mostro na parada Falou pra eu aprender Mas você não ensina nada Barulho para quem gostou das imas do Jornal Barulho para quem gostou das imas do Barcelona Por vocês, 2x0 Jornal Jornal tá na final, certo? É o primeiro finalista